O autor dos disparos é realmente esse adolescente, ele confessou ter sido o responsável pelos disparos que levaram ao óbito da vítima e outras circunstâncias estão sendo apuradas nesse inquérito, o inquérito policial ainda não foi encerrado, vai ser desmembrado por um procedimento especial de menor, pelo fato dele ser menor de idade e em razão disso nós vamos continuar aguardando principalmente o laudo pericial, a oitiva de algumas outras testemunhas e também o caminhamento do laudo de levantamento de local feito pela perícia. E foi feita uma recomendação tanto no mandado quanto no ofício de encaminhamento ao presídio para que ele seja recambiado para um instituto, algum órgão que tenha mais condições de abrigá-lo.